E aí Os caras não vão me amelhar, os caras da graça, 150 por hora Tá caro Poxa mano, olha isso Boa pra nós, tropinha Vamos ali dar uns treinos agora Meia noite agora, mano Só que o XJ se retrovisou Sem escape daquele modelo que vocês gostam E vamos pra cima Tá aí ganhando 600, o Sport tá Pô, bagulho maior chave E vambora Deixa eu gravar um stories aqui também né E vamos embora, tropa E vamos embora, tropa Vamos embora, vai ficar de novo, não é trash Vão embora, não vai ficar de novo, não é trash Vamos lá. Vou aprender o grau com ela hoje, pode pôr. Já deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos embora. Mano, eu tô com muito frio, troca. Fique só com uma brusa, mané. Os moleques vão esperar nós daquele outro lado ali, ó. Mano, eu tô com muito frio, rapaziada. Mano, deve ter uns 10 graus, e eu só com essa blusinha aqui, ó. Mano, eu tô com muito frio. É mais fácil que mastigar água, cara Mano, eu espero que a câmera esteja pra cima Se tiver vocês, me elogia Porque só o que tava rodando os vídeos era isso Ah, a câmera tá pra baixo, sei o que Agora eles deram melhorado Olha lá, rapaziada Se não, eu troco de capacete Faço que for, filho Oh, shit No Mano, vai ser fácil, vai ser fácil Oh, a viatura tá ali Vamos abastecendo do centro ali So, deixa eu tirar a foto da capa aqui, peraí Vamos, vamos, vamos Vai, caramba Olha isso, mano Essa moto é muito forte Vamos, vamos, vamos É, 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 é É, 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 é É, é, é Mano, eu tô com minha pista aliviada Agora, cara E, é, 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 é Aaaaaaaah PUSH Vai acompanhando Vai acompanhando Boa! 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 Mano, os caras vão muito a milhão! Os caras da grana 150 por hora! Boa! 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 Mano, quero chegar pelo menos perto pra gravar um pelo menos pro stories, Phil! Boa! Boa! Consegui colocar na câmera! Boa! 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 Vamos lá. Vamos, vamos. Mano do céu, os caras tem que ir mais devagar. Tá, porra, primeira vez que eu vejo, mano, 150 por hora. Os caras é ruim, filho. Mano, tem dois pontinhos. Vamos dar pra colocar, né? Aham. Oi, irmão, isso aqui vai bater. Pode colocar do outro lado ali? Mano, põe... Pode pôr 50. Ae, grava 150 por hora, é a primeira vez que eu vim. Tá, porra. Aham. Abastecendo... Meia-noite. Olha os bigode. Vambora, filho. Ficou bigode, é, sim. Vambora, bigode, porque é macho, velho. Tá, porra. E essa foto aqui, velho? Aqui foi chutando tudo, né? Uma fotinha aí pra vocês verem, ó. É débito, mano, por favor. Da hora, da hora. Tirar uma fotinha aqui de quebrada. Não, calma aí, calma aí. Bigode. Ô, vai e aí? Vai por onde? Vai fazer o quê? Que caminho? Maginaldo. Maginaldo? Você não quer gravar vídeo bom? Hoje você vai gravar. Você é louco, filhado. Maginaldo. Maginaldo moia muito, caralho. Mano, os moleque é doido, men. Não. Não. Não, não, não... Do outro lado, olha Eita, cara, velho Eita, cara, velho